Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Aposta BR e no vídeo de hoje 3 erros sobre apostar em odds baixas. Se você quer saber mais sobre esse tema, convido vocês que fiquem ligados aqui até o final do vídeo. Se inscrevam aqui no nosso canal, curte, compartilha, deixe aqui seus comentários, sugestões. Também entre lá no nosso site aposta.com.br. Bora lá para o vídeo? Galera, dá para ganhar um lucrinho, incrementar ali a sua banca com algumas odds baixas, tá? Não é crime, só cuidado com a limitação das casas. Vamos passar aqui as 3 dicas numeradas, já pega papel, caneta aí, anota para você não se esquecer, não cometer esses erros. Bora lá? O primeiro erro, talvez o mais comum, é você entrar naquelas odds super desvalorizadas. O time pode ser favoritaço, você acredita cegamente que ele vai vencer o jogo. Mas, às vezes, a casa te passa ali 90% de chances de vitória dele, quando na verdade ele tem 80%, 70%. Então, você entrar cegamente nessa aposta é um erro, às vezes pode dar ruim, vai perder o seu dinheiro, que teoricamente o risco era muito baixo. Vou dar um exemplo aqui no próprio Campeonato Brasileiro. O jogo entre Flamengo e Chapecoense. Chapecoense, talvez, virtual rebaixada. Flamengo, uma ótima campanha, brigando pelo título. Você vai lá e coloca Flamengo, 1.25. Cara, vou ganhar 25% fácil no Mengão. A Chape vai lá e faz um gol no finalzinho. Às vezes empata, às vezes ganha o jogo e você foi lá, perdeu o dinheiro no Flamengo, que teoricamente era o favoritaço. Então, esse erro é muito comum. Faça os cálculos de probabilidade de vitória. Veja as escalações dos times, as estatísticas. Às vezes o time vem poupando jogadores. Tem isso também. Para não cometer um erro. E o que seria um baixo risco, acaba sendo um desastre e você perdendo o valor todo da sua aposta. Erro número 2. Apostar ao vivo nas odds baixas. Esse é o mesmo. Já caí várias vezes nessa pegadinha, galera. Você está assistindo aquele jogo lá, o time favoritaço ganhando de 5 a 0. O jogo já está ali nos 90 minutos. Você entra lá e olha, tem uma odds 1.05 para não sair gol nos acréscimos. Beleza, vamos lá colocar. O time está tocando a bola atrás, não vai sair mais nada. Aí o que acontece? O goleirão vai lá e me franga, me toma no último lance. E aí você às vezes deu um all-in, colocou aquela stake super alta, acaba perdendo tudo por um golzinho ali que não valia nada no jogo. Perdeu de bobeira todo o seu valor. Então, muito cuidado com esse tipo de aposta. Isso é clichê de perder valor na sua banca, acabar quebrando no caso de colocar um all-in. Muito cuidado com esse tipo de aposta. Beleza, galera? O terceiro erro mais comum é jogar somente nesse tipo de odds, as odds baixas. Primeiro, as casas estão de olho. Estão ali prontas para te limitar caso você fique somente nessas odds baixas. Um exemplo para quem joga nesse tipo de jogos. Você pega a odds somente de 1.20. Você teve 9 greens ao longo do dia nessa odd de 1.20. Tomou 2 heads. Teoricamente, você vai para casa, acabou o dia, acertei 9 e perdi 2. Na verdade, você está com prejuízo. Por colocar na ponta do lápis, teve prejuízo de 20%. O que não é legal, né? Se você trabalha com uma banca um pouco mais alta, com apostas de R$ 1.000, você perdeu R$ 200. Dá para entender a diferença? Se vale a pena o risco em relação ao lucro? Pense bem nesse tipo de aposta antes de fazer. Faça os cálculos, estudos, todas as probabilidades, para não cair nessas pegadinhas comum que passamos para vocês aqui no vídeo de hoje. Se você curtiu esse vídeo, convido vocês a aproveitarem o nosso conteúdo lá no canalaposta.com.br, se inscrever, curtir, compartilhar e deixar também seus comentários e dúvidas aqui no nosso canal. Acessem também o nosso site, aposta.com.br. Valeu, galera! Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!